TIPOS DE LADRÃO LADRÃO 171 Rapaz véi, opa ai véi Não to nem acreditando véi Você por aqui véi É você véi, é você aqui véi Tá lembrado de mim né? Não sei quem é você não, meu irmão E você ta me ofendendo Você não ta lembrado de mim né véi Olha pra mim, você não ta lembrado de mim né Como é que ta minha tia hein? Que tia? E você ta bem? Você ta bem rapaz? Que isso que importa rapaz E o pai, como é o nome dele? Aquele rapaz, fala ai o nome Meu pai faleceu véi Mas é você Na situação lá eu fiquei até sentindo Pela ausência do seu pai na sua vida Mas eu to aqui por outra situação Você não ta lembrado de mim não porque você era pequeno quando sai da área Mas eu botava você aqui no pescoço A gente ia atrás de raio e tudo aqui Mas fala ai o que você quer Eu vi você de longe Eu fiz isso aqui Pivete Isso aqui é artesanal, ta ligado? É uma arte gringa que eu aprendi Pivete Isso aqui representa muita coisa Simbologia linda ai véi E você que tem uma pegada meio alemão assim Tá ligado Pivete? É uma coisa que vai até sua áurea assim ó Pivete Eu sinto uma conexão muito positiva com você Isso ai é presente do seu irmãozinho lá Faça um pedido ai vai Não pera aqui isso aqui é o que véi Ponto engarranchado Eu vou falar Eu vou falar é pra você fazer um pedido e se realizar na sua vida Faça ai vá Peça alto rapaz Já viu pensar no pensamento só assim rapaz O pedido é todo assim articulado Todo manifestado Eu posso me contar que ta aqui véi Fala ai vá Eu quero um carro Pronto vai realizar um carro na sua vida Eu acredito véi Oxe você vai ter dinheiro pra carro Claro você vai ter dinheiro pra comprar uma casa né véi E funciona mesmo véi? Funciona véi Mas deixa eu falar o seu amigo aqui que não tem dinheiro pra nada né véi Eu to aqui ó véi Comi um pão só Isso ai foi ontem de noite Pivete Eu to numa fome já velho Que to desesperado Pai os guris ali também ó Pivete Na ajuda ali na força ai Se você puder fortalecer ai a amizade ai Dois contos que seja aí Pivete Vai ficar bom pra caramba tá ligado? Quer como é que você sabe que tem dois contos no meu bolso véi? Pô véi eu sou claro e evidente véi Olhando de você lá Eu lembrei da minha tia Do seu pai que faleceu Eu lembrei de tudo Vou falar até um negócio de dizer que eu sou ruim Seu pai mandou lembrando só Pivete Eu to emocionado eu te ver aqui Manda um beijo pra minha tia viu? Valeu 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 vai lá vá Eu vou aqui seu otário Oh meu Pivete você por aqui otário Que esse maluco ai meu véi? Ladrão persuasivo Eae Pivete beleza? Eae Pivete beleza? Eae Pivete beleza? Eae Pivete beleza? De boa Qual foi véi? Beleza novato na área né Pai? Foi pô me mudei ontem Pivete Foi pode crer A gente é até vizinho né É pô Eu vi você lá na laje Com a sua casa pela na raia Você ta ligado que o bicho aqui ta pegando né véi? Na área aqui né? Não tô sabendo não Pivete Não tá sabendo não é? Aqui o bagulho é doido Pivete Qual foi ai véi? Se ligue eu gostaria desse celular seu Celular? Pô com o brilho Pivete Dividi pra 12 vezes Pivete Uma massa mesmo É véi Tira da capa pra eu se ligar véi A capa é? É Ah véi Seu celular igual o meu é? Porra não tô sem celular Deixa eu ver Não pode ficar com a capa Você bota o celular Qual foi Pivete? Colabore pro área O bicho tá pegando Tá ligado que tá barilho né véi? Ah tô ligado Tô ligado Pivete E esse relógio aí véi? Esse bobo Pô véi foi um motivo que me deu véi Tô sem São Paulo Foi Uma massa mesmo Diferentão véi Pô tô sem relógio véi Ó o seu aí pô Você tá vendo a relógio aqui aonde Pai? Ah não Pai Eu tô sem órgula Pivete Ah pode crer Tá sem órgula Pivete Deve pra ver Eu tô sem relógio Pô Mas não cabe o seu braço não Pô Deixa eu dar um saco pra ver Deixa eu dar um saco nele Hum Deixa eu ver aqui hein Porra não cabe mesmo não Não cabe não Vai ficar certinho no braço do meu irmão mais novo Ah véi Eu não sei De boa véi De boa porra Pivete Se liga vou dar 10 cheques a você ó Onde vai ter um movimento massa hoje na área Sim Uma festinha tá ligado E eu tô sem uma prata pra botar no pescoço véi Ah véi Pô Isso aqui não é prata não É inox É inox porra mas bate certo pô É qualquer coisa pra brilhar no pescoço Pô véi mas aqui foi presente véi Foi presente foi? Foi de meu pai Seu pai foi mesmo véi Dia das crianças Pô pode crer mas não tem nada não pô Assim mesmo bate não tem não Deixa eu ver hein Tira ela aí pô Vou dar um saquezinho aqui Bota aqui no meu pescoço aqui pai Meu morão Pô véi Qual for meu pai vai bater em mim Bate não pô Você explica a situação Você explica a situação a ele tá ligado véi Não tá de boa véi Eu já vou então véi Pô valeu vai lá Agora se ligue véi Não esquenta a cabeça não véi Tudo que você me deu aqui foi porque Foi de bom grado de coração tá ligado E com a gente não rola essa não E outra se alguém deixar em você É só falar Valeu É só dar uma louca Eu tô na área aí Valeu valeu meu parceiro Tamo junto O ladrão que vende rouba Ali a foto Pivete Você enrola Pivete Tirei ontem Pivete Peguei ela meu irmão Onde lhe falei que ia pegar? Putinha aí pai Eu lhe falei Mata ovo Você envia pra mim depois não ótimo Qual é o ombli? E aí Pivete beleza? Beleza suave Se liga em maloca Vai pra aí Pivete Esse relógio aqui ó Tecno Skydive parceiro Essa prata aqui parceiro Eu tava ali de quebrada vendo você de longe Parceiro eu saio com você Seu nome é Wendy né É sim Eu saio com você das antigas Olha aí Pivete Não tá rolando espelho não Penei na moral Olha aí Pivete Pelo óculos Olha aí Pivete Eu vi que apareceu Não Leonardo de Cabo Pivete Pivete Rapaz um suquê não conhece preto né Você é um puleiro rapaz Você não tá maloca não Não vou nem argumentar com você O Pivete aí conhece aí ó O Pivete aí Ei Pivete Se saia se saia você Vai 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 Você vai viajar aqui na minha parada Se liga parceiro Se liga se liga se saia você é atrasalado Se liga tanto negociando com o cara aqui Fale baixo Se liga namorão namorão Ó você é uma brota Você tá ligado que eu estudei com você Então se liga por Nem eu nem você eu não vou nem querer Você tá ligado que aí é prata boa né 720 né Se liga Porra porra vou dar uma jogada nesse bicho Se liga ó Não nem eu nem você nem eu nem você É 200 conto mas pra você eu faço 20 E aí Você tá ligado Pivete Na moral mesmo O relógio eu vou ficar de quebrada Não o relógio aí O relógio aí é de quebrada E aí junto Pronto não é você Eu vou dar uma jogada no seu parceiro Pode segurar pra você de quebrada aí Demora Fechou lá rapaz Tamo junto Não falo com o safado não Valeu Betão Tamo junto parceiro Fica aí com essa porra aí velho Já ganhei essa porra Ali qualquer 10 conto ali ele queria Tá usando a bruxa Lá na bruxa ali meu irmão Vai fumar o crack E aí já foi pai E hoje a gente vai pro baile Bora parceiro Mão na cabeça Todo mundo aí Abaixa a cabeça meu irmão Abaixa a cabeça Eu quero só A boca Eu quero só a prata Só a prata Esse óculos aqui meu irmão Qual é mesmo Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Você descarava Você descarava Você descarava Você descarava Você descarava Se saia vai Se saia Bora desgrama Saia vai Eu gosto de onda rapaz Atenção galera Hoje que viagem Está participando Do concurso de paródias Na multijou É E pra votar na gente galera É muito fácil Eu vou deixar o link aí Disponível na descrição desse vídeo Você vai clicar no link E vai cair nesse site Winewinho Não sei falar em inglês Quando chegar no site Você vai ter um monte de paródias No total são 12 Pra você escolher qual a melhor E você vai escolhendo Um exemplo Apareceu essas duas Aí você escolhe nesse Sei lá Nesse rapaz por exemplo Sempre que aparecer Oxi que viagem Você tem que escolher Oxi que viagem Aí ó Bonito Olha só pra parodiar Eita E continua votando galera O importante é escolher Oxi que viagem sempre Até o final Opa Apareceu Oxi que viagem de novo O que a gente faz? Escolhe Oxi que viagem Vai aparecer um monte de paródias Pra você escolher Você vai escolhendo O importante é focar no Oxi Tá quase acabando Pessoal Escolhe Oxi que viagem de novo Até acabar Aí ó pronto Os dois últimos Vocês também escolhem Oxi que viagem Pra dar aquela moral Olha o que vai aparecer rapaz Olha só o que vai aparecer Tem que aparecer essa mensagem Ó Aê Você escolheu Oxi que viagem de Bumbum Granada Tá em alta E aí gente Você pode repetir o voto Quantas vezes quiser O importante galera É vocês deixarem a gente Entre os seis primeiros No ranking do programa Só pra parodiar Vamos lá Compartilhe Repasse esse vídeo Pros amigos Bora da moral É Oxi que viagem Todos juntos Numa força só Oxi que viagem Tchau